Depois que estou com essa danada Minha vida está falada Porque essa mulher é fogo Ela só vive assanhada Muito linda e perfumada Isso vai me deixando louco Pelo jeito que vai indo Eu acabo explodindo Ou então eu abro brinco Tô aguentando apertado O meu corpo tá cansado Mas sem ela eu não fico Ela é lenha na fogueira Quer amar a noite inteira Ela é lenha na fogueira É amor a noite inteira Ela é lenha na fogueira Quer amar a noite inteira Ela é lenha na fogueira É amor a noite inteira Os amigos tão falando que estou me acabando Porque eu emagreci Minha mãe já me deu bronca Disse que se não dou conta É melhor eu desistir Sei que ela é danada Já que entrei nesse enrascado Agora tenho que assumir O seu fogo só aumenta Quanto mais ela esquenta Mas eu tenho que agir Ela é lenha na fogueira Quer amar a noite inteira Ela é lenha na fogueira É amor a noite inteira Ela é lenha na fogueira Quer amar a noite inteira Ela é lenha na fogueira É amor a noite inteira Ela é lenha na fogueira Quer amar a noite inteira Ela é lenha na fogueira Ela é lenha na fogueira Ela é lenha na fogueira É amor a noite inteira